Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero dividir com você uma receita muito maravilhosa e que eu tenho certeza que vai fazer um diferencial enorme aí na sua cozinha. Hoje eu quero dividir com vocês um preparo de uma mistura solúvel de caputino, para sempre que você quiser beber caputino, ter aí já prontinho para você. É só adicionar água quente e tá pronto. E o melhor de tudo é que esse caputino é low carb e ainda é vegano. Então assim, com certeza você vai amar. Antes da gente começar essa receita maravilhosa, dá um joinha nesse vídeo aqui para mim, para incentivar o crescimento do canal e o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e quando se inscrever, marca aqui embaixo o sininho do YouTube, porque assim você vai ficar sabendo de todos os vídeos novos que subir aqui no canal. Então é isso, vamos lá para a nossa receita. A primeira coisa que a gente vai precisar é de um pote, aqui eu estou usando um pote de vidro, mas o importante é que tenha uma tampa. Daí nós vamos colocar dentro desse pote o equivalente a 10 colheres de sopa de leite de coco em pó. Gente, para quem não tem leite de coco em pó, pode utilizar leite em pó, se couber na sua dieta, se quiser, enfim. Mas aqui eu estou usando leite de coco em pó, 100% puro, sem adição de amido, não pode ter maltodextrina também. E aí eu vou colocar junto 5 colheres de chá de café solúvel, tem que ser o solúvel. Se você quiser o seu caputino mais forte, você pode dobrar a quantidade do café. E eu vou colocar também 5 colheres de chá de cacau em pó 100% e 2 colheres de chá de canela em pó. Vou colocar também uma pitadinha de sal para dar equilíbrio de sabor, é muito importante, faz muita diferença colocar o sal. Vou colocar também 5 colheres de sopa de adoçante xilitol ou você pode usar o adoçante em pó da sua preferência. Todos os ingredientes que eu estou utilizando aqui nessa receita são, é claro, lá da Tudo Low Carb. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da loja online para vocês irem dar uma conferida em todos os ingredientes e produtos maravilhosos que eles têm por lá. E eles entregam para todo o Brasil. Agora é só misturar tudo muito bem. Eu gosto de iniciar misturando com uma colher. Mas o bom mesmo é misturar fechando o pote e sacudindo tudo muito bem, porque daí você garante que fica tudo bem misturado, inclusive ali aquela parte do fundo. Prontíssimo! O nosso preparo solúvel de caputino está pronto. E para utilizar essa maravilha é o seguinte, eu vou colocar dentro da minha xícara 2 colheres de sopa bem cheias do preparo solúvel e vou colocar junto a água quente. Aqui eu estou usando 200, 250 ml no máximo, tá? De água quente, água fervente, para preparar o meu caputino. Quanto menos água você utilizar, mais cremoso, mais encorpado ele vai ficar. Então eu gosto de utilizar no máximo 200 ml de água quente fervente. É só misturar. Se você quiser pode colocar um pouco mais de canela por cima. Eu coloco porque eu amo. E o seu caputino está pronto. Bom meus amores, então é isso. Espero muito que você tenha gostado dessa receita e se você fizer, volta aqui no canal, me conta aqui nos comentários o que você achou. Eu espero que você ame esse preparo tanto quanto eu amo. Obrigada pela sua companhia até aqui. Um beijo bem grandão. Até a próxima. Tchau, tchau.